Olá pessoal, essa é a nossa aula 14 de filosofia do direito, justiça geral. O que a gente viu nas aulas passadas? Há três formas externas e três formas internas do direito. As três formas externas são norma, decisão e instituição. E as formas internas são as formas da justiça, justiça geral, distributiva e comutativa. Nós vamos ver primeiro as formas internas. Essa é a nossa aula de justiça geral, depois a gente vai ver distributiva e comutativa, que é aquilo que dá sentido à experiência jurídica. O professor José Reinaldo de Lima Lopes, titular de filosofia do direito da USP, ele gosta de dizer que o direito é uma prática cujo sentido é a justiça. Sim, o direito é uma prática com as formas externas, não é qualquer prática social, é uma prática com normas, decisões e instituições, e cujo sentido, cuja forma interna, aquilo que dá inteligibilidade, é a justiça, e a justiça geral, distributiva e comutativa. Então, vamos começar aqui com um pouco a ideia de justiça geral. A justiça geral é aquela forma, a forma interna, a forma ideal das relações daqueles que estão sob a lei. Essa é a primeira peculiaridade. Aristóteles, ele começa dizendo, olha, nós dizemos que aquilo que é legal, ele vai dizer, esse relacionamento de justiça com legalidade, eu vou dar o nome de justiça geral, tá? É o que nós vamos trabalhar aqui, né? Na tradição ocidental, essa ideia de justiça como legalidade recebeu distintos nomes, né? Justiça geral, justiça legal, São Tomás, justiça formal, ou rule of law, tá bem? Ou, se quiserem, né? Na nossa expensa jurídica, o princípio da legalidade. Olha a relação, né? Por que a lei está relacionada à igualdade, né? A forma geral da justiça é igualdade, São Tomás de Aquino, né? Bom, a lei, como qualquer regra, está ligada ao conceito de igualdade. São Tomás de Aquino tem uma frase interessante, diz assim, a lei é uma medida. Bom, a medida é um parâmetro de igualdade, não é isso? Uma medida por quilos, né? Isso tem um quilo, isso tem um quilo, tá? Ou seja, a partir desse parâmetro, essas duas coisas são iguais. É um parâmetro de igualdade, de comensurabilidade, né? A medida. Bom, a lei, como qualquer regra, então, está ligada ao conceito de igualdade. Aqui tem uma frase do Wittgenstein, que ele diz assim, o emprego da palavra regra está entrelaçado com o emprego da palavra igual. igual. Quem usa a palavra regra tem que saber usar também a palavra igual. Ou seja, quem captou, entendeu o conceito de regra, entendeu o conceito de igualdade. Por quê? Porque a regra se aplica a casos iguais. Você tem que determinar se esse é um caso da regra. Se X é um caso da regra, e Y é igual a X, a consequência da regra se segue. É a mesma, tá? A pessoa está doente, não pode vir trabalhar. A X, a regra diz, quem estiver doente não precisa vir trabalhar. X estava doente, não precisa vir trabalhar. Y estava doente, não precisa vir trabalhar. Os dois casos são iguais por referência à regra. Aqui nós temos essa ideia crucial para o direito, né? Que é a ideia de isonomia. Igualdade sobre a lei, ou a lei igual. A aplicação de uma mesma lei a diferentes casos só pode entender-se a partir da forma eidos, o conceito, a ideia, né? Da isonomia. Para os mesmos casos, a mesma regra. Isonomos, né? Isotes, a igualdade, né? A lei igual para todos, né? Isonomia. Se aplica a mesma regra para os mesmos casos, tá bem? Embora vocês podem ampliar, tá? Nós vamos trabalhar com a ideia de, né? Isonomia, igualdade pela lei, igualdade perante a norma, porque isso é um conceito mais diretamente apreensível, né? Mas também há uma justiça nas instituições e também tem que ter, perdão, já, também há uma igualdade nas instituições, igualdade nas decisões é batata, né? É a ideia do precedente, tá? Se eu decidir assim, casos iguais futuros, tem que decidir do mesmo modo. Então, dá para ver o que que seria uma isonomia nas decisões. Isonomia nas instituições, a mesma coisa. Ah, não, se isso é quebra de decoro parlamentar, que ninguém sabe exatamente o que é, a não ser que entenda instituição, parlamento, tá? Se X fez um ato Y, né? Z fez o mesmo ato Y, também tem que ser condenado, tá bem? Justiça e legalidade. Como o transgressor da lei é injusto e o que se conforma com a lei é justo, diz Aristóteles. É evidente que todo o legal é, de certo modo, justo. E ele vai dizer, as leis disciplinam todas as ações visando ao bem comum, né? Lembra, o Tomás de Aquino dizia, a lei é o modo pelo qual, a gente vai ver mais tarde, né? Mas a lei, ela ordena a vida humana. O que é ordenar a vida humana? É integrar a vida e a ação humana no interior de uma comunidade, né? Ou seja, aquilo que é relevante para o bem comum, a lei disciplina. E nisso nós dizemos que é justo, porque a lei determina o que é devido à comunidade, né? Aquilo que é devido à comunidade é para que ela alcance o seu bem. Não jogue lixo na rua. Não utilize o som acima de determinados decibéis, tá bem? Então, a pessoa é justa quando ela cumpre a lei. Isso é um primeiro significado de justiça, tá bem? É interessante, né? Sabe que uma das frases que caracteriza a cultura política americana é quem você pensa que é? Porque se você está fora da lei, é porque você se acha mais do que os outros. E isso é uma injustiça. No Brasil, a gente está começando a aprender isso também, né? Violar a legalidade, a gente vai ver, é violar a igualdade. Justiça geral. Dar a cada membro da comunidade o que lhe é devido. Nós chamamos de justo, diz Aristóteles, aquilo que produz e conserva a eudaimonia. E as condições da eudaimonia para todos os membros da comunidade política. O que eu devo ao outro? Respeito a sua integridade física, o que eu devo ao outro? Se eu fiz um contrato com ele, eu devo o cumprimento do contrato. Tudo isso é necessário para que o outro alcance o seu bem no interior da comunidade. Esse é o modo pelo qual os cidadãos, os sujeitos de direitos se ajustam com membros de um todo, tá? Justiça geral. Justiça geral é a virtude perfeita. É aquela que torna o ser humano apto à vida em comum. Vocês sabem que sociedades onde há uma alta adesão da população às leis e do Estado também, dos agentes estatais, a vida é melhor. Então a gente pode dizer que essa é a qualidade do bom cidadão, a justiça geral. Essa é a virtude perfeita, tem que dizer histórias. Porque o que a possui e a usa é não somente para si mesmo, mas para os outros. Tem virtudes que você usa só para ti, a moderação na alimentação, por exemplo. Mas a justiça não. A justiça é uma virtude relacional, ela diz respeito aos outros. Então a justiça consiste em um bem alheio, pois se refere aos outros. Ela realiza, de fato, o que convém aos outros. A coragem, a temperança, realiza o que convém a mim. Mas a justiça realiza o que convém aos outros. Por isso que ela é uma virtude mais alta. Virtudes que implicam os outros são virtudes mais importantes. Vamos ver agora essa mesma ideia de legalidade, na ideia de justiça legal, Tomás de Aquino. Ou se preferirem, de novo, uma conformidade ao direito. Seja que ele se manifeste na forma de uma norma, de uma decisão ou de uma instituição. O legal como justo, diz Tomás de Aquino. Sobre o justo legal, se diz que, em princípio, antes que se instituíssem as leis, era indiferente fazer isso ou aquilo. Antes que tivesse um limite de velocidade, era indiferente andar assim ou daquele modo. Mas, uma vez instituídas as leis, mudaram. Porque, desde então, o justo vai consistir em observá-las. E o injusto em desobedecê-las. Por que 80 e não 90 ou não 70? Bom, agora o justo, quando você está em uma situação de igualdade com todos os outros concidadãos que também obedecem a essa lei, porque isso é exigido para se alcançar o bem comum, agora o justo é observar a lei tal como ela é. Por que o prazo é 30 dias e não 60 dias? Isso é indiferente. Mas, sem essa norma, não há ordem. Não há ordem entre os iguais. Isso que é o direito. Há ordem entre os iguais. O direito posto pela lei, diz Tomás de Aquino, se chama justo relativo. Porque foi posto como opção possível para a lei, sem ser justo em sentido absoluto. O justo relativo. Não é o justo absoluto. Não matar alguém é o justo absoluto. Pena de 6 a 20 anos é um justo relativo. Podia ser maior, podia ser menor. Contudo, o mesmo deve ser observado pela pessoa virtuosa. Pois, como o bem comum é melhor que o bem de um só, e não há bem comum sem obediência à lei, de novo, as pessoas migram de países onde há pouca adesão à legalidade para países onde há muita adesão à legalidade. Lá tem muito mais bem comum. Não deve infringir-se do que convém ao bem público, ainda que não convenha à pessoa privada. Bom, isso me sacrifica. Essa lei, ela é pesada. Sim, mas ela convém ao bem comum. E a pessoa virtuosa vai cumprir. Ah, mas podia ser de outro modo. É, podia ser de outro modo, mas é assim. Se não se segue nesse modo determinado, não há ordem. E sem ordem não há bem comum. Então, o que é a justiça geral para Tomás de Aquino? Dar a outro que é devido como membro da comunidade. E ele diz, a justiça ordena ao ser humano as suas relações com outrem. A justiça tem a ver com a alteridade. Com outrem considerado singularmente. Ou com outrem em geral. Por exemplo, né? Se algum de vocês me emprestar uma caneta, a justiça é devolver a caneta para quem me emprestou. Então, a minha relação é com essa pessoa singular. Mas preparar a aula é um dever que eu tenho com vocês em geral. Não, não com esse ou aquele estudante. Mas com todos os estudantes. Considerando que quem serve uma comunidade serve a todas as pessoas que elas pertencem. Não existe a turma acima dos membros da turma. Mas eu preparo a aula para a turma. Como destinatário, são todas as pessoas. E não cada uma considerada singularmente. A gente vai ver que considerado cada um... Anota não, adota cada um singularmente. Não é o que eu devo à turma. Eu devo a cada um conforme o seu desempenho. Devolução de empréstimo, justiça comutativa. Eu devo à pessoa que me emprestou. Justiça geral como justiça legal. Estou mais aqui. Justiça geral é a virtude do bom cidadão. Pois ela nos ordena o bem comum. Claro, né? De novo, né? As pessoas querem viver em países onde tem estado de direito. Onde tem estado de direito vigoroso. Forte. Você pode caminhar de noite na rua. Onde você entra com uma ação judicial com alto grau de previsibilidade. Como compete a lei ordenar o ser humano ao bem comum? Essa justiça geral é chamada de legal. Porque por ela o ser humano se submete à lei. Que orienta ao bem comum os atos de todas as virtudes. Ou todos os atos, né? Bonito, né? Compete a lei ordenar o ser humano à comunidade. Como é que eu me adapto à comunidade como parte de um todo? Pela lei. A lei é que faz esse ajustamento. Justiça legal é a justiça particular. A justiça legal ordena o ser humano às suas relações ao outro. Bom, isso a gente já viu, né? Enquanto ao bem comum, imediatamente. Enquanto ao bem de uma única pessoa singular, imediatamente. Ou seja, eu viso diretamente a turma. Isso é imediato. Bom, cada um de vocês, vocês são mediados, né? Porque enquanto membros da turma. Então eu viso a turma. Não viso ninguém singularmente considerado. Mas é óbvio que a turma é só uma mediação para cada um de vocês. Mas aí diz Tomar Jaquino, né? Por isso convém que existe uma justiça particular. Que ordene imediatamente o ser humano a respeito do bem de outra pessoa singular. Claro, eu preciso de uma justiça distributiva que veja aí cada um na sua singularidade. Preciso de uma justiça comutativa que veja cada um na sua singularidade. Agora, há uma prioridade da justiça legal em relação à justiça particular. Vamos ver o que diz Tomar Jaquino. Quem toma furtivamente seu próprio bem? Alguém que o detém injustamente? A pessoa pegou o meu bem. Por topo. E eu vou lá e tomo da pessoa. Entro na casa dela e tomo. Tomo de volta. Peca sem dúvida. Ou seja, comete um ato incorreto. Não por lesar o detentor. Porque a pessoa roubou o que era meu. E por isso não está obrigado a qualquer restituição ou reparação. Mas porque vai contra a justiça legal. Arrugando-se o direito de fazer justiça por si, negligenciando a ordem jurídica. A lei diz que para retomar teu próprio bem, há um procedimento específico. Se eu ignoro esse procedimento, eu não realizei uma injustiça substantiva, podemos dizer assim. Porque eu retomei o que é meu. É até uma questão de justiça comutativa. A pessoa devolveu o que é meu. Mas eu de olhei a justiça legal. Uma sociedade onde cada um realiza a justiça distributiva e justiça comutativa por si mesmo. Sem atentar à lei. Nunca alcançará o bem comum. E agora vamos ver a ideia de justiça formal do Perlman. E também do Bobbio. Dois filósofos de direito conhecidos. O Perlman diz o seguinte. A justiça formal é o princípio de ação segundo o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados do mesmo modo. tratar os iguais de modo igual. Isso Aristóteles já tinha dito, né? Mas olha no Perlman, deixa mais claro do ponto de vista lógico, né? Vejam, nunca esqueçam essa definição. A justiça formal é um princípio de ação segundo o qual os seres de uma mesma categoria essencial devem ser tratados do mesmo modo. Depois nós vamos dar um exemplo, tá? Então tenha um pouquinho de paciência. Ele vai dizer, a justiça formal é clara e precisa. E seu caráter racional é evidente. Todos os que estão doentes têm direito à licença médica. Bom, então os seres que pertencem à mesma classe dos doentes devem ser tratados do mesmo modo. Receberem a licença médica. Então seu caráter racional é evidente. E ele vai dizer, o direito positivo jamais pode entrar em conflito com a justiça formal. Isto que ele se limita a determinar as categorias essenciais de que fala a justiça formal. Ou seja, as categorias essenciais. Estar doente, receber licença médica. E sem essa determinação, a aplicação da justiça ficaria totalmente impossível. Aplicação do direito se dá pela criação de classes. Os militares, os estudantes, os professores, os sindicalizados, os empregadores, os empregados. E a cada classe dessa corresponde um certo tipo de tratamento. Ao homicida, outro tipo de tratamento. Ao ladrão, outro tipo de tratamento. Exemplo. Se cada aluno da escola deve ganhar um brioche, Paul Pierre Jacques, ele é belga, belga francófono, que são alunos da escola, receberão cada qual um brioche. Seres da mesma categoria essencial. Membros da escola. Devem ser tratados do mesmo modo. Receberam um brioche. A igualdade de tratamento nada mais é se não a consequência lógica. É puramente racional. De nos encontrarmos diante dos membros de uma mesma categoria. Paul Pierre Jacques são membros da mesma categoria. alunos da escola. E devem seguir a consequência que a regra prevê para todos aqueles que integram essa categoria. Receber um brioche. Daí decorre o fato de que não os distinguimos, não estabelecemos diferenças entre eles. De que, respeitando a justiça formal, os tratamos da mesma maneira. Agir segundo a regra é aplicar um tratamento igual a todos que a regra não distingue. Senão, seria fazer uma discriminação. A regra diz que basta ser estudante da escola. Não mais alto, mais baixo. Mais cabelo, menos cabelo. Mais peso, menos peso. Sendo estudante da escola, a regra não faz nenhuma distinção ulterior. A igualdade de tratamento não passa da consequência lógica do fato de nos atermos à regra. Então, é puramente racional. Se a pessoa vê que são membros da mesma categoria e não quer tirar consequência lógica, que deve ser tratada da mesma maneira, há uma violação à igualdade da isonomia. E isso é injusto. Norberto Bobbio. A noção de justiça formal satisfaça também o valor da igualdade. O fato de que os sujeitos aos quais se dirigem as regras, se conformem a elas, se deduz a consequência muito importante que todos esses sujeitos são tratados de igual maneira. Então, a justiça formal tem a ver com igualdade. A gente vê. O que diz a justiça formal? Seres da mesma categoria social devem ser tratados do mesmo modo. Que essa igualdade seja relativa e dependa do critério que inspirou a regra, não impede que a obediência regra como tal, só pelo fato de ser uma regra e não pelo seu conteúdo, tenha como consequência a igualdade de tratamento. Se eu colocasse, os estudantes que têm 12 anos receberão brioche, você até pode questionar por que os estudantes de 12 anos. Mas, bom, se você tem 12 anos, vai receber um brioche. Só pelo fato da regra existir, já gera um tipo de igualdade. Lembra o Wittgenstein, né? O emprego da palavra igual está entrelaçado com o emprego da palavra igual. Aquele que viola a regra pretende para si um tratamento diverso daquele que a regra estabeleceu para os outros. Quem você pensa que é quando você está fora da regra? Porque você é mais do que os outros. Infringindo, assim, o princípio da igualdade somente pelo fato de que não respeita a regra. No Brasil, a gente acha que violar a regra é o problema do sujeito com a regra. Não, é o problema dele com os outros. Aquele que cola na prova, ele se acha melhor do que aqueles que se submetem à regra que mandam não colar na prova. E se acha o cara. Se acha especial. E não vê que ao violar a regra, ele viola a igualdade. É terrível isso, né? Não tem uma visão republicana da vida, né? Olha, vocês são aqueles que têm que submeter a regra, né? Eu sou acima de vocês. Porque eu estou acima da regra. A violação da regra é a violação do princípio da igualdade. Uma vez que a igualdade de tratamento não é consequência do fato de que a regra estabeleça isso ou aquilo. Já falamos, né? Mas é que a regra exista e seja obedecida. Se se acha igual a todo mundo, então submeta às regras que todos se submetem. E aqui agora vamos falar desse filósofo político britânico, Michael Wilkeshott. E com isso nós vamos terminar. Ele fala da justiça inerente a Lex. A Lex, para ele, é a norma geral e abstrata. É uma justiça que é inerente à lei. A norma, né? De novo, né? Entender o uso da palavra regra e entender o uso da palavra igual. A única justiça que o rule of law pode acolher, que ele chama de regência da lei, podemos traduzir assim o rule of law nele, é a sua fidelidade aos princípios formais inerentes ao caráter da norma geral e abstrata. Não a instrumentalidade. Lembram lá o que a gente viu lá com o Finis, né? A pessoa não pode se perguntar qual era o propósito da regra. Indiferença a pessoas e interesses. Não, a regra não existe para privilegiar esse ou aquele grupo. A exclusão do privilégio e da discriminação. O que é o privilégio? Só aqueles que estão dentro da regra a aceitam. Uma isenção tributária, por exemplo. Discriminação. Aqueles que estão sob a regra não a aceitam. Privilégio é aceitar a diferenciação feita pela lei. Discriminação é não aceitar a diferenciação feita pela lei. Tribunal. Aplicação do Alex. Então diz o nosso amigo Michael Wilkschott. O tribunal não se preocupa com a arbitragem de interesses substantivos em conflito. O que a gente aprendeu lá, né? Em direito processual. Ali a gente trata com conflito de interesses. Ele vai dizer, não, não trata com conflito de interesses substantivos. Querer esse dinheiro, querer a guarda de um filho, querer uma pena menor. No tribunal, os litigantes, os sujeitos de direito, os litigantes são sujeitos de direito relacionados com base na regência da lei. De novo, né? É um tipo de tradução adequado com o pensamento do workshop. E assim como o próprio tribunal, eles não possuem interesses. A única coisa, qual é o interesse do litigante? Que o direito seja aplicado. Ele quer a regência do direito, podemos dizer assim. que o direito reja nessa situação específica. Ao buscar o que a lei expressa em relação a uma ocorrência contingente, a um caso, o tribunal não pode alimentar especulações sobre a intenção dos legisladores. Ninguém sabe. O tribunal também não pode considerar-se o guardião de uma política pública ou interesse público, algo desconhecido pelo law of law. O tribunal não existe para combater a corrupção ou efetivar direitos sociais. Ele existe para aplicar o direito. Nem tampouco pode o tribunal considerar um caso com base nos chamados direitos substantivos. O law of law não sabe coisa alguma de direitos incondicionais. Os direitos só podem ser aplicados dentro dos limites da lei. Liberdade de expressão. Posso gritar fogo num cinema lotado? Não posso. Por quê? A lei me proíbe. Nem pode as decisões de um tribunal serem atribuídas ao que é chamado de opinião subjetiva do juiz sobre o que é justo. Tudo que a gente não quer, né? O que o juiz acha que é justo. Ele tem que aplicar a justiça da lei, né? Que trata a todos com igualdade. Deve ter uma aplicação uniforme da lei. Isso é tratar a todos com isonomia. E um tribunal, a justiça, deve exibir-se, qual é a justiça do tribunal? Como a conclusão de um argumento construído para mostrar da melhor forma que puder que esse é o sentido da lei. Para esse caso. Isso é a justiça que nós vamos buscar no judiciário. que aplique, né? De um modo bem fundamentado a igualdade de tratamento que a lei prescreve para todos. É esse o sentido da lei para esse caso. se estivermos diante da lei.